Estamos aqui na Cachoeira Alta, Poema, trouxe a Don Zininha aqui para apreciar toda a beleza dessa cachoeira magnífica né? É um ar formado por Deus, tira todas as preocupações da gente olhando essa cachoeira tão alta e limita, esse som parece significado. Muito emocionante estar aqui né? Graças a Deus, emocionante estar aqui com graças a Deus, a força dos viventes. Pai do Filho e do Filho também, que deu amor a Deus, capaz de pegar. É isso ai! A Cachoeira Alta E aqui a Dona Zininha, dos seus 88 anos, com muita vitalidade. A Cachoeira Alta Alta Zininha, olha pra cá. Ah! Nossa! Olha pra cá. Esse avanço de imprensa, por tornar a bella avançada. Tanto é bom. Obrigado.